Muito gostoso, né? Quando a gente tem amigos verdadeiros que torcem pela gente o tempo todo. Não é verdade, Fidu Mijeka? Como é bom, né? Quando a gente sabe que tá apoiado, né? Com certeza, com certeza. E antes... Parece que ficou mais fácil, né? Não é? Parece que a gente tá no caminho certo mesmo, né? Desde o começo foi assim que a gente começou tocando durante a faculdade, nas repúblicas, e os amigos sempre apoiaram a gente. E é bem bacana isso aí. E como eles falaram, né? Que já participaram do estúdio, vocês também, né? Vocês estão com a gente desde o comecinho do SBT e você. E agora, com essa mudança, vocês falaram que o cantinho de vocês já tá legal, né? Tá gostoso demais. E o resto, o estúdio inteiro aqui, vocês gostaram de tudo? Cada detalhe? É que eu tô tão orgulhosa de você ficar falando isso hoje, não tem jeito. Tá maravilhoso e você tá maravilhosa também. Obrigada. Gostou da minha cintura nova? Com certeza. Aqui é tudo novo, tudo novo. E vocês também estão com um trabalho novo, né? Estamos também com o nosso novo álbum, o Acústico. Olha ele aqui, ó. Acústico, totalmente acústico. Acústico! Essa é a realização de um sonho também, porque a gente sempre gostou de juntar e cantar música com violão e sanfona, juntar no churrasco. Aqui é um negócio mais informal. E a gente acabou gravando esse novo álbum, o Acústico, que é pra galera ouvir o Acústico tomando uma, né? Delícia, né? E tem várias músicas que já estão bombando na internet e nas rádios do Brasil inteiro. Tem a Eu e o Violão. Tem também uma música que se chama Ascendente em Capricorno, que é uma brincadeira que a gente faz com ciclos também. Ascendente em Capricorno? Tem também princesinha, tem bastante música nova aí, o trabalho tá bem bacana. O pessoal tá aceitando bastante esse trabalho e a gente fica muito feliz. Mas é lógico, lógico, onde vocês tocam aí o dedo é sucesso. Vamos alegrar a nossa segunda então, por favor? Sim, bora, vamos fazer. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui, viu? Obrigada. Foi o melhor presente do mundo que alguém poderia me dar Nem passou uma semana e eu já aprendi a tocar Era só um solinho de nada, mas ela adorava escutar Foi a melhor fase da minha vida, mas se eu pudesse eu queria pagar Porque ela teve que ir embora E agora? Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz da hora um dão dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz da hora um dão dão Bebendo noite e dia E aí, Fido Mijeca, estão gostando? Com certeza. O que vocês acharam da história do seu Luiz? Muito bacana a história de superação, é uma história muito bonita. A gente tava até emocionado aqui, tava comentando também Como é que uma pessoa pode ser tão positiva assim, né? Forte. Ser tão forte assim, né? Muito bacana. Parabéns aí, seu Luiz. Estamos muito felizes de estar aqui e ouvindo a sua história. É isso aí, é pra isso mesmo. Vamos lá? O que vocês vão cantar agora pra gente? Vou fazer agora ascendente em Capricorno. Pra galera que gosta desse papo de signo, vai uma alegraça. Quem é de Capricorno aí? Agora eu vou falar assim, pessoal. Logo eu, que não acreditava em Astrologia, olha que ironia, certeza que esse amor foi Conspiração dos astros contra a minha vida. E deu pra ver que o meu signo não bate com o dela, a dica do meu dia era amor, a dela a traição. Você me falou que era de virgem, eu pensando que era um leão do seu quarto, mas não passava de um touro com ascendente em Capricorno. Deixa eu falar com aqueles meninos ali, ó, que eles acreditaram no sonho deles. Eles estão aqui e eles estão lá e eles estão a colar e eles estão em tudo quanto é lugar, porque os caras são bons demais. Mas me contem a agenda de vocês, como é que tá? Pô, bombando, graças a Deus, estamos fazendo show pra caralho. Viajando bastante? Bastante. Que delícia, né? E deixar o convite pra galera de Itabapuã, esse fim de semana vamos estar lá em Itabapuã, na sexta-feira, no Bairro da Escola da Rainha em Itabapuã. Entrada Franca, lá na recente exposição, esperamos todos vocês lá. Boa, boa. Galera que tá assistindo também, pode ir atrás desse aqui, ó, que é o CD-DVD, né? Ó, o curso já tá disponível em todas as plataformas digitais. Mas aí a galera pode procurar lá, que já tá disponível em todo canto. Olha, eu tô muito feliz de receber todos vocês aqui hoje, no primeiro programa. Realmente foi um trabalho árduo pra gente chegar até o dia de hoje. Tava todo mundo com frio na barriga, né? Mas a gente acreditou, a gente fez. E vocês são bem-vindos sempre, viu? Muito obrigado, obrigado, Miro. Prazer enorme estar aqui fazendo parte dessa nova fase aqui do SBT. Isso aí, isso aí. Então pode encerrar nosso programa, por gentileza. Gente de casa, fica com Deus. Obrigada. Meio dia 45, eu tô aqui amanhã, tá? Obrigada pela companhia. Fui pedir pra Deus cuidar do seu. Ele mandou um anjo. Olha o que aconteceu. Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar. Sentou do seu lado, começou a te orientar. Conselho vem, conselho vai. Você tem que parar, eu vim pra te ajudar. Entrou no ouvido e já saiu pelo outro. Na maior simpatia, eu vou chapando o santo anjo. E pingar vem, e pingar vai. Pegar a feridade, cada vez eu vendo mais.